15 crianças participaram do grupo de musicoterapia formado por mães e pacientes. Durante duas semanas, elas ensaiaram até chegar a hora de apresentar o que aprenderam durante os atendimentos. A percepção do corpo e da movimentação são os aspectos mais trabalhados. Colabora no sentido de inclusão, de festejar a vida, a alegria e mostrar que todos podem participar. Inclusive as crianças que têm qualquer sequela neurológica, que estão se habilitando para a vida e mostram que são capazes de fazer, de tocar, de cantar. Janaína trouxe a pequena Lívia, que tem paralisia. As duas brincavam por quase todo o pátio do CEIR. A professora se mostrou satisfeita por ver a filha integrada ao evento. De suma importância a participação deles, até para o desenvolvimento social, da importância do Natal. E que essas crianças realmente precisam dessa oportunidade para estar tendo esse lado. Mostrando para a sociedade que eles realmente são capazes. Da mesma maneira, Lidiane trouxe também Poliana. A garotinha nasceu com deficiência auditiva. Mas nada a deixava longe da bola de feijão. Aqui a Nidia, que é a musicoterapeuta dela, convidou ela para fazer parte da bandinha. E na hora que ela disse que ela fazia individual com a Nidia, né? Aí a Nidia perguntou se eu queria que ela fazesse parte da bandinha. Eu disse para ela que queria, que aceitava, né? Porque ajuda nas terapias, na deficiência auditiva dela. E aí E aí Obrigado.